pra frente só vai ter jogo ruim por causa do Stray Stray estragou tudo esse é o melhor ano de lançamento ever é Elden Ring Stray Ragnarok e ainda vai sair Persona 3, Persona 4 hum Persona 3, pelo amor de Deus ué a luz? mas como que eu uso a luz? não da pra me pendurar aqui não parece que você tem que subir naquele negócio ali atrás no telhadinho não da pra subir ali não da pra subir na esquerda ah não da ô robô do caralho me ajuda não da pra subir aqui não da pra subir na luz ué olha lá a luz parece que tá te falando que é pra vocês sim a luz tá falando que vai pra lá se é que é pra eu voltar? não faz sentido eu acho que não não socorro ué o que que eu vou fazer? e se você entrar dentro do barril e se você entrar dentro do barril? será que dá pra você enrolar ele? o que é? hum hum meu Deus mano esse é definitivamente o jogo que me faz hã hum olha ele tá me vendo Ele te avistou Ai, cadê o homem? Ai meu deus, o homem é perfeito Ai meu deus Tô burra de medo do carrapato com bebê buda Carrapato Não vai É pra cá? É né? Acho que sim Não dá, não tem pra cá Tem morte Tem, é outro caminho Não tem nada aqui pra comer Oi Meu deus do céu Você vê mano, esse jogo é uma linha tênue entre bom e horrível Se acontecer alguma coisa com qualquer um dos gatinhos daqui pra frente Claro que não Ai... Ai eu já odeio esse jogo Denunciado Você jogou feliz Eu tenho que descer pra eu encontrar o homem, eu não quero Eu já vou agora Eu já vou agora Ali em cima ali ó, eu vi Eu vi atrás, tem que empurrar, empurrar esse ai, olha lá Vai de cima Ah, é lá de cima Como ele é inteligente Gente Tem foto mode? Ah, não tem Nossa, não tem Ah, o jogo em si, ele já é tipo, não tem HUD, praticamente é só tirar print É, o jogo é um foto mode Não tem Não tem Reload Nossa, até Comer me deu um pouco de energia pra viver, acho que eu não vou morrer hoje não É, deus? Acho que não, talvez não Aqui pra você Tchau Tchau